Oi, gente! Finalmente chegou a hora de falar da segunda temporada de Narcos. Bom, eu espero que vocês já tenham assistido. Eu assisti a tudo no primeiro final de semana, mas esperei um pouco pra falar com vocês porque acho também meio estraga prazer quem assiste assim, tipo, em um dia e conta pra todo mundo o que é que tá rolando. Mas uma das coisas que eu acho é que todo mundo assistiu ou quer assistir essa segunda temporada, pelo menos todo mundo que curtiu a primeira temporada de Narcos e que queria saber como é que se desenrola a história do Pablo Escobar até ele morrer. Tá? Não é spoiler, gente! Ele morre! Olha, a gente é avisado no início de todos os episódios de Narcos de que a série não é exatamente um retrato da realidade e que tem algo de ficcional. O que explica por que o filho de Escobar, enfim, falou por aí, mandou aí, sei lá, mais de 20 pontos que dizem por que Narcos, segunda temporada, não é fidedigno ao que rolou na vida do pai dele. Dane-se! A gente nem quer saber se é verdade, a gente só quer curtir e gostar. E aí eu te aviso, segunda temporada de Narcos é extremamente violenta, muito sanguinolenta e também traz um outro lado do Pablo Escobar, um lado que a gente nunca vai saber se é verdade ou não porque é o lado dele reservado, ele com ele mesmo, ele com o coelhinho e principalmente ele, Wagner Escobar, com enchimento na pança. É, ficou meio parecido com o seu boneco, falaram no Twitter, mas é muito claro que o enchimento da pança do Wagner Moura não foi, assim, um dos investimentos da Netflix em Narcos. Agora, pra mim, o grande destaque dessa temporada é o agente Penham, que é o Pedro Pascal, que além de ser um gato e tá incrível, é ele quem faz a maioria das articulações ali, não que vão findar na captura e morte do Pablo Escobar, mas que principalmente vão trazer a cancha para a terceira temporada. A gente tem terceira e quarta temporada confirmadas pela Netflix, então parece que vai ser mesmo o Pedro Pascal, o agente Penha, que vai trazer aí os subsídios para que a gente continue na terceira temporada acompanhando como é que o cartel de Cali vai continuar a levar droga para os Estados Unidos. Deu margem pra muita coisa, né? Lavagem de dinheiro de forma lícita, principalmente tendo também como cenário os Estados Unidos, então eu fiquei com vontade de assistir uma terceira temporada. Muita gente acha que Narcos morre com o Pablo Escobar. Eu acho que não. Queria que vocês assistissem e também comentassem por aqui. Eu gostei também da atuação de duas outras atrizes, uma que faz a Moncada, a Judy Moncada, que é uma piruésima traficante do mal muito legal. E eu também gostei muito da Tata, que é a esposa do Escobar. Eu acho que ela está muito incrível nessa segunda temporada. Contem pra mim o que vocês acharam. Quero discutir sobre Narcos aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E, claro, estou esperando a indicação de vocês de outras séries e outras coisas para a gente comentar por aqui. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau.